Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver A turma do Pelouro, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender Um canto pachango E lá se chama Thor, o filho do trovão Eu vou pra Oslo encantar Eu vou pra Oslo encantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinho, Pelourinha Da cabecinha, Pelourinha Do coração igual ao nosso atalho Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Um bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Oslo pra sair no Oslo Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver A turma do Pelouro, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender Um canto pachango E lá se chama Thor, o filho do trovão Eu vou pra Oslo encantar Eu vou pra Oslo encantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho Do Pelourinho, Pelourinho Da cabecinha, Pelourinha Do coração igual ao nosso atalho Eu vou pra Oslo encantar 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 Música Música Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão Eu vou pra Oslo aprender um canto cachango E lá se chama Oslo, o filho do trovão Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar Aquela moça a mais bonita do lugar Do Pelourinho, Pelourinho, Pelourinha, Pelourinha Do coração igual ao nosso atalhita Música 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 Felicia Vique Música 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 Uno Música Música Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Um bloco as fonte da terra do bacalhau